Mataram meu gato, meu gato mais lindo do mundo, nem dentro de casa saia, jogaram veneno dentro do meu quintal e mataram o meu gato. Esse é o dia, meu cachorro dorme e solta, aí ele tava morrendo ali envenenado. E morreu já foi muito aqui dos vizinhos aqui, hoje mesmo o homem achou um ali. Nós tamo pegando e botando dentro de casa, porque ontem mesmo que mataram o gatinho e deixaram o cachorro doente. Tamo colocando veneno por bicho, que em casa mesmo morreu uma gatinha minha. Vou dar meu depoimento que eu perdi também um gato, deram veneno pra ele, e ele chegou aqui bambiando, bambiando, e ele não ficou bom, ele acabou morrendo. Eu dei remédio pra ele, dei tudo, mas não teve jeito. O sentimento é de tristeza e revolta. Gatos e cachorros de moradores do bairro Vila Fiquini, em Imperatriz, estão sendo vítimas de envenenamento. De acordo com os moradores, só nesta semana, pelo menos seis animais morreram envenenados na região. Dois gatos foram encontrados mortos na manhã desta segunda-feira, mais tarde um cachorro agonizando, também vítima de envenenamento. Aqui é onde está tendo mais matança de gato. De domingo pra cá, já foram mortos mais de seis gatos. Aqui é a Rua da Lua, que fica aqui na Vila Fiquini. Ainda segundo os moradores, não é a primeira vez que animais são vítimas de envenenamento na região. O caso será denunciado pelos moradores à polícia. Mas sem saber quem é o culpado, os moradores redobram os cuidados para proteger os bichinhos. Estamos aqui na casa do seu Raimundo, ele está aqui mostrando o gatinho dele. Não deixa sair fora, não deixa sair fora. Ele não deixa o gatinho sair, porque saindo já não fica vivo, não volta mais. Porque tem alguém matando esse gato aqui, matando gato, cachorro. E a gente cria porque a gente gosta. A gente gosta que ele fosse um ser humano. E eu vendo a televisão, a pessoa dizendo, ah, porque meu bichinho tudo não, mas é uma coisa que a gente tem carinho por isso. Você vê ele deitado, é um amor ele deitado com ela aqui. É um amor, meu bichinho. Em Açailândia, outro caso de maus tratos a animais está repercutindo e causando revolta. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem dispara um rojão contra um gato que estava em frente a uma casa, na Rua Bandeirantes, na Vila Tranquedo. Segundo testemunhas, o homem ficou irritado porque o gato estava miando próximo à sua casa. O rojão acertou o portão da casa de uma senhora de 64 anos, que ficou bastante assustada com a situação. O gato conseguiu fugir sem ferimentos. Abuso ou maus tratos a animais é crime segundo a lei número 1095 barra 2019. Quem comete esse tipo de crime pode cumprir pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa. As denúncias podem ser realizadas de forma anônima por meio do 190. A lei também prevê punição a estabelecimentos comerciais e rurais que facilitarem o crime contra animais. Imperatriz Online Imperatriz Online